Música Agora que eu descobri que essa câmera aqui é boa pra fazer umas filmagenzinhas de noite Vamos gravar né Tamo junto galera, canal clandestino channel Novela pra macho Tamo aqui fazendo uma entrega na cidade de Herne Bay São 20 horas e 50, 9 horas né 9 horas da noite Ponte a Arco Essa aqui é a cidade de Herne Bay Já falei né, já Tem que passar no meio Geladeira Ligo menino Eu esqueci o navegador né Tô lá com o celular e o papelinho aqui É bem próximo O navegador do depósito né É o segundo giro Vou lá concluir mais essa aí pra gente ir ó Bora pra casa Hoje é domingo Dia de ganhar dinheiro extra Esse morro daqui eu nunca tinha vindo nele não hein Fala a verdade é a primeira vez Bom, passou o arco né Tem a rotatória Depois tem mais uma Vai reto É isso mesmo produção É isso mesmo Essa daqui é a King's Road Ele deve aparecer aí na frente Desculpa, deixa eu ver aqui Próxima rotatória tem que passar direto Potatória né Esse negócio desenhado no chão aí Ali eu tô vendo o supermercado Aldi Beach Street Como assim morre? Isso aqui tá o Aldi aí carai Ó, é um colado no outro Agora não sei se tem que virar aqui Acho que é né Vamos virar aqui pra ver É aqui mesmo É aqui mesmo Vai ser aí né Vai ser aí né Só que desse jeito aqui Eu não vou entrar ali não hein Robô Vou mas demora né Vamos subir ali mais pra frente ali Vamos ver se vai Apesar que eu fui burro pra caramba também né Fala sério Vou voltar lá na rua Cara como faz umas burradas dessa aqui Pelo amor de Deus Isso aqui na minha concepção É burrice É burrice E eu não aceito isso não Olha aí ó Que burro tem que tá pastando Não pode tá dirigindo caminhão não Quem concorda? Aí o jeito certo de entrar é isso aqui ó De noite ainda é isso aqui ó De noite ainda fica fazendo manovra nesses lugares de jeito aí Canseira né Canseira né Jumento Ah jumento É só tem do reto e ó Entrado pronto aí Jumento Vamos desligar a geladeira ali Senão vai acordar a vizinhança toda né Pensa que tinha acabado aqui Não Achei que ia se carregar aqui de fora aqui né Mas tem que ir lá no fundão lá né Eita É um corredorzinho sem graça né É um corredorzinho bem chulê né Aí ó Endireitei ó Agora vai lá no fundo Pegou aí Foda hein Operação concluída 100% Gastou aí 20 minutos né Esse aqui é o bom Quando os caras tá com pressa né Ou vontade de trabalhar Sei lá É dois tempos né Rapidão o cara consegue descarregar aí ó A carga toda né 20 minutinhos descarregou Cheia hein Carregada até na tampa Vamos virar aqui Aqui é melhor né E as vezes a gente chega em umas lojas aí com meia carga Literalmente meia carga E os caras gastam em 3 horas Você tá bem? Tá bem? Legenda por Sônia Ruberti